Lendo e escrevendo frases simples. Lendo. O sapo. O sapo. Pula. O sapo. Pula. O gato. Gato. O gato. Mia. O gato. Mia. A lua. A lua. A lua. Boia. 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 A lua. Boia. Escrevendo. Escrevendo. O sapo pula no lago. Vamos escrever isso. O sapo pula no lago. Vamos começar? O sapo. Sá. Sá. Começa com a letra. S. Sá. Sá. É um S e um. A. Sá. Pô. Pô. Agora vem a letra. Pê. Sá. Pô. Pô. Um P e um. O. O sapo. Pula. P. Um P. Pô. Um P e um. U. Pula. Pula. Agora vem a letra. L. Pula. Um L e um. A. O sapo. Pula. No. No. Agora vem a letra. N. No. Um N e um. O. O sapo. Pula. No. Lá. 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 A letra. L. Lá. Lá. Um L e um. A. Lá. Gô. Gô. Aí a letra. G. Gô. Gô. Um G e um. O. Gô. O sapo pula no lago. O gato mia no muro. O gato mia no muro. Vamos escrever. O gato. O gato gato começa com a letra. G. Gá. Gá. É um G e um. A. Gá. Tô. Tô. Agora vem a letra. Tê. Tô. Tô. É um T e um. O. O gato. Mia. Mi. É a letra. M. Mi. Mi. É um M e um. I. Mi. A. Agora vem a letra. A. O gato. Mia. No. No. A letra do navio. A letra N. No. No. É um N e um. O. O gato. Mia. No. Muro. Muro. Começa com a letra. M. Mu. Um M e um. U. Muro. R. É a letra do rato. A letra R. Muro. Um R e um. O. O gato. Gato. Mia. No. Muro. A lua. Boia. No. Céu. A lua. Boia. No. Céu. Vamos escrever? A. Lua. L. Começa pela letra. L. 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 Lu. É um L e um. U. Lua. Agora vem a letra. A. A lua. Boia. Bo. É a letra B. Bo. Bo. Um B e um. O. Bó. I. I. Agora vem a letra. I. Bó. I. A. Agora vem a letra. A. A lua. Boia. No. No. É a letra. N. De novo. A lua. Boia. No. No. É um N e um. O. A lua. Boia. No. Céu. S. É a letra. C. Cé. Cé. É um C e um. E. Mas nós vamos por um acentinho. C. U. C. U. Agora vem a letra. U. A lua. Boia. No. Céu. Por hoje é só. Obrigada por assistir. Tchau.